80 mil pessoas num país supostamente em crise, acabo de ser um sinal de muita força, de muita vivacidade, de Portugal para o exterior, o próprio país está de parabéns por querer divertir-se, querer alegrar-se e querer afugentar um bocado a crise, se calhar. Eu penso que sim, não é uma altura muito boa, mas penso que quem cá está, há de ter conseguido juntar alguma coisa para conseguir cá vir, porque acho que é complicado, mas não acho que seja muito caro, a quantidade de concertos que se vê, não é, não é muito tempo, mas a quantidade de concertos que se vê, eu acho que é um bilhete que acaba por não ser muito caro. Porque eu percebi, estes dois dias encheram-te assim um bocadinho mais o coração, mas espertas-lhes até o final do festival, e não esperas ver mais alguma banda? Claro que sim, estou à espera do grande, do grande Stevie Wonder, é só tempo. O Wonder, Bruce Springsteen também? Também, também, mas já vi, o Stevie Wonder nós, eu pelo menos nunca vi, e vou ter agora a oportunidade, e não sei se será, se calhar a última, não sei se ele volta cá a Portugal, e a certeza absoluta, esse vou ver, sem dúvida. O Stevie Wonder, o Bruce Springsteen são aquelas duas lenas, aqueles nomes quase, que só o Rocking Ribeck consegue trazer a Portugal. Pois, eu acho que sim, e o Bruce Springsteen também é um monstro, atenção, gosto muito, gosto muito. Mas pronto, agora este ano estou mais virado para o Stevie Wonder.